Outra coisa que eu já vi bastante você falando em podcast é que talvez o maior problema do Brasil não seja a corrupção, seja a reforma política, pelo fato do deputado lá estar sempre acenando para a base, tentando usar a renda para se reeleger. Você acha que a reeleição é o maior problema do Brasil politicamente? Olha, eu acho que o principal problema, eu sou contra a reeleição para cargo do executivo, acho que institucionalmente é muito melhor que você tenha um mandato mais longo sem reeleição para prefeito, governador e presidente, justamente para evitar clientelismo, para evitar um governo voltado já para reeleição, para de fato ter uma coisa mais planejada e de longo prazo e mais estruturante do que a gente tem hoje, coisas muito casuísticas, conjunturais, mas acho que o principal problema está na nossa educação, e eu não falo isso de uma maneira genérica, de uma maneira, daquilo de senso comum, o problema está na educação, acho que o problema está na educação política, das pessoas não saberem qual que é a função de um deputado, que é a coisa que eu mais vejo aqui em Brasília, a maior parte dos deputados, eles se elegem inaugurando obras e levando recursos para o seu município, só que esse não é o papel de um deputado, é o papel de um membro do legislativo, é legislar e fiscalizar, muitas vezes mais fiscalizar até do que legislar. Mas, infelizmente, a maior parte da população não sabe disso, então quando ele vê um deputado entregando uma creche, um hospital, uma obra no seu bairro, acha que aquele é 100% do trabalho de um deputado e que aquele é um cara que está trabalhando bem, quando na realidade, muitas vezes, os deputados que mais levam recursos para suas bases eleitorais são os deputados da base do governo, e muitas vezes esses deputados são deputados que não tem, tem gente que é da base do governo, porque de fato concorda com o governo e tem as convicções alinhadas com o governo, mas a maior parte é da base do governo para receber emendas, vende o seu voto, é uma coisa que eu vi muito aqui da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, partidos que estavam da base do governo Bolsonaro foram para a base do governo Lula com a maior facilidade e votaram revogações de medidas que eles mesmos implementaram e eles mesmos votaram na legislatura passada, simplesmente porque estavam recebendo emendas para isso, e no final das contas o eleitor dele pouco se importa como ele vota, nem sabe como o deputado vota, porque não é isso que elege ele, o que elege ele é a quantidade de obras que ele leva, então eu acho que esse déficit educacional que a gente tem das pessoas não saberem o básico do que é a função de um parlamentar, prejudica muito o cenário político e favorece essa venda de voto e que parlamentares sem convicção ideológica, política, se elejam. Entendi, então você acha que o problema é ideológico, nesse sentido da pessoa, como você disse, a pessoa não saber a função do deputado, de legislar, e deixa eu te perguntar outra coisa, eu sei que você está como pré-candidato também para a Prefeitura de São Paulo, mas eu também me lembro de um podcast você dizendo que você não tinha pretensões a cargos eletivos, cargos majoritários, e que o seu sonho seria, na verdade, ser um presidente da Câmara, para poder pautar o que os deputados votando, o que te fez mudar em relação a isso, a querer ser prefeito de São Paulo, ser pré-candidato? Eu acho que a minha experiência como deputado, mostrando que eu sempre achei que quem tinha o maior poder de legislar fosse o poder legislativo, mas eu descobri que na prática, quem tem o maior poder de legislar é o poder executivo, mesmo as PECs, mesmo as pautas de longo prazo, mesmo as pautas que não têm relação com o orçamento do dia a dia, que na minha cabeça estava muito vinculada ao executivo, e de fato está, mas não apenas isso, são propostas pelo poder executivo, a maior parte das propostas relevantes que o Congresso Nacional vota e aprova são propostas do poder executivo, então, qual que era a minha razão de, na minha cabeça, sempre querer mais e achar que a minha contribuição e que o meu legado seria muito maior no poder legislativo? É porque eu gosto de pensar país, eu gosto de pensar estrutura, eu gosto de pensar longo prazo, eu gosto de pensar quais são os principais problemas do país, o que a gente precisa para colocar o Brasil nos rumos de um país desenvolvido, quais são os problemas estruturais que a gente tem de educação, o que a gente precisa modificar de constituição, de legislação federal para mudar esses problemas estruturais, quais são os problemas estruturais de saúde, quais são os problemas estruturais de infraestrutura, quais são os problemas estruturais de segurança pública, e exercendo o meu primeiro mandato, eu percebi que das principais propostas, mesmo de longo prazo, estruturantes, para todas essas matérias, elas são propostas pelo Poder Executivo, são propostas pelo Presidente da República, e a mesma coisa acontece com leis municipais e com leis estaduais, então foi isso que me fez mudar de cabeça, não em relação só à Prefeitura de São Paulo, mas a disputar cargos majoritários de maneira geral. Entendi, mas então o que você está dizendo em palavras mais simples é o seguinte, o Executivo, ele legisla também? Sim. Com a PEC? Com o PEC, com projetos de lei, o Poder Executivo, na realidade, o Presidente da República, ele tem mais poder para apresentar projetos do que deputados, tem vários projetos, por exemplo, que dizem respeito à administração pública, que só o Poder Executivo pode apresentar e que eu, como deputado, não posso. Então, é equivocada a visão de que o Poder Legislativo, no final das contas, um deputado, um senador, tem mais possibilidades de apresentar ou de aprovar projetos do que quem ocupa um cargo no Executivo, na verdade, é o contrário. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa, mas você, no caso de ser elegendo prefeito, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é a segurança pública, né? Você tem alguma medida que você usaria para combater, sei lá, tipo o PCC, no caso? Com certeza. Acho que a minha principal bandeira para a Prefeitura de São Paulo é a segurança pública, é o tema que eu mais me especializei, é o tema que eu trabalho na Câmara desde o meu primeiro ano de mandato, e uma das primeiras medidas que eu tomaria é justamente a implementação de câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial. Eu conheci o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos, que é uma referência para o Brasil nesse sentido, e eles conseguiram reduzir o número de roubos em 70%, o número de homicídios em 40%. Então, se um sujeito é procurado pela polícia, se tem um mandato de prisão expedido contra ele, imediatamente a câmera reconhece e nenhum foragido consegue circular na cidade, nenhum sujeito está sendo procurado pela Interpol, nenhum sujeito está sendo procurado pela Polícia Federal, está sendo procurado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, Banco de Dados do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, dialoga com o Banco de Dados do município, e eu acho que essa é uma medida bastante eficiente e efetiva para a gente combater essa epidemia de roubos e furtos que a gente está tendo na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que eu acho importantíssimo também combater o crime organizado. A gente sabe que, bom, recentemente teve uma operação contra empresas que seriam do PCC no transporte público da cidade de São Paulo. A gente sabe que o PCC tem atuação no poder público, e é papel fundamental do prefeito fazer essa fiscalização, impedir que esse tipo de contrato com organização criminosa aconteça, e eu proponho que a gente crie, integre a Polícia Municipal, que eu defendo que a Guarda Civil Metropolitana seja transformada em Polícia Municipal, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e o Ministério Público, para a gente criar uma espécie de força-tarefa voltada a gerar inteligência e combater o PCC e combater o crime organizado na cidade. Além disso, eu tenho conversado bastante com alguns governadores japoneses, responsáveis por grandes metrópoles no Japão, para trazer algoritmos mais inteligentes no estabelecimento de rotas, para patrulhamento. Então, no Japão, eles possuem um software de predição de crimes, para saber, com uma probabilidade muito alta, com um nível de precisão muito alto, que tipo de crime vai acontecer, em que bairro, em que horário, e aí eles conseguem, com isso, traçar uma rota de qual que é a melhor patrulha possível para a Polícia Militar fazer, para a Polícia Municipal fazer, para impedir que esses crimes aconteçam. Então, é uma bandeira que eu tenho trabalhado bastante, tem um problema grave também, que envolve a segurança pública, que são os pancadões ilegais, que acontecem muito na cidade de São Paulo, que atrapalham o sono, principalmente do trabalhador mais pobre, do trabalhador da periferia, que fica refém, muitas vezes, do tráfico, que organiza esses pancadões ilegais. Eu tenho como proposta trazer o caminhão Tempestade para São Paulo, que é o caminhão que tem compostos químicos, que joga um jato nos equipamentos de som, estraga permanentemente os equipamentos de som para acabar de vez com esses pancadões ilegais na cidade de São Paulo, e também fazer o enfrentamento da Cracolândia com duas medidas principais. Primeiro, a internação compulsória, que ninguém até hoje teve coragem de fazer, de, de fato, constatar que o usuário de crack está se matando, está destruindo a cidade, degradando a cidade, e não só a gente está desrespeitando o direito humano dele, que é a vida dele, apesar de todo o choro esperneado da extrema esquerda, da imprensa, o sujeito está se matando, qualquer tipo de ação policial na Cracolândia já está se respeitando direitos humanos. Meu amigo, aquele sujeito lá já não tem o direito constitucional à dignidade da pessoa humana, ele já não é um fim em si mesmo, ele é um meio, ele é um instrumento do tráfico, de enriquecimento do tráfico, ele já não tem mais escolhas pessoais, e justamente por isso ele precisa ser internado compulsoriamente, porque ele sequer tem a capacidade mental de aceitar o tratamento, porque está num nível de vício que não tem retorno, se não com internação compulsória. E outra medida que eu enviei, 5 milhões de reais de emendas parlamentares para investir nessa pesquisa, é da vacina contra o crack, que ajuda a combater essa dependência química, que ajuda nos efeitos da abstinência, e que pode ser um auxiliar importante da internação compulsória. Pô, legal, legal, legal essa questão da violência aí. Essa vacina de crack, ela funciona mesmo? Isso é uma coisa comprovada já? Ela está... os estudos funcionaram com animais no ano passado, nesse ano tem os estudos clínicos com seres humanos, e tem uma perspectiva aí de conclusão para o ano que vem, né? Mas os resultados são bastante promissores, e é bastante surpreendente que eles tenham conseguido fazer, chegar onde eles chegaram até hoje, tem até chamado a atenção da comunidade internacional, com tão pouco, né? Mas os estudos clínicos em seres humanos estão acontecendo nesse ano. Pô, legal. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.